Um abraço especial para toda essa galera de Sergipe, Ibicuí e de Itabetiga. Um abraço de Márcio José e Léo de Bahia para todo o Brasil. Olhe meus olhos, dá um sorriso. Toque meu corpo, faz esse amor que eu preciso. Eu já sofri demais, por te querer assim. Fui o culpado, saí do seu lado sem perceber. Diz qualquer coisa, quebra esse gelo. Abre essa porta, me acerte de volta. Me tire desse pesadelo. Hoje eu sei que fui errado, fui bandido. Fui a lágrima do seu peito ferido. Machuquei seu coração, te vi sofrer. Me perdoa, tem que me perder. Não quero perder, não quero perder você. Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei. Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro não sei viver. Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão. Volta comigo, amor, eu preciso do seu coração. Eu quero aproveitar, mandar um forte abraço pra todos os taxistas de Léos, todos os carreteiros do estado da Bahia, que sempre levam meu sucesso por aí afora. Muito obrigado. De coração. Diz qualquer coisa, quebra esse gelo. Abre essa porta, me acerte de volta. Me tire desse pesadelo. Hoje eu sei que fui errado, fui bandido. Fui a lágrima do seu peito ferido. Machuquei seu coração, te fiz sofrer. Me perdoa, tem que me perder. Não quero perder você. Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei. Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro não sei viver. Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro não sei viver. Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão. Volta comigo, amor, eu preciso do seu coração. Em cada rua que passei, em cada esquina eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto quis te ver, eu quis fugir da solidão. Mas esse vazio no coração, nem diz que não vai dar. Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho. Ficar aqui sozinho, sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. Preciso te encontrar, preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Se cada rosto quis te encontrar. Se cada rosto quis te ver, eu quis fugir da solidão. Mas esse vazio no coração, nem diz que não vai dar. Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho. Ficar aqui sozinho, sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. Amar. Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho. Ficar aqui sozinho, sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. Amar. Preciso te encontrar. 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 Eu quero poder mandar um querido forte abraço a Marcel Alves e Léo de Bahia. Estar no voo livre de um passarinho. Estar no mar assado frio. Estar na brisa no vapor. Estar na chuva que cai sobre a terra. Verde que cobriu a serra. Vem te vir num beija-flor. Estar na mente dos homens de bem. Estar na luz que vem do além. Estar nos olhos da criança. Estar na fogo que brilha. Estar na luz do dia. A força que se colhe a madrugada fria. Estar na minha serra, a minha companhia. Estar no frio do inverno, o calor do verão. Um abraço do amigo, um aperto de mão. Semente que brota no calor do chão. Quem é ele? Quem é ele? O dono de todos os mares. Meu rio que você planta se pare. Filho de nosso Senhor. Quem é ele? Quem é ele? A força maior do universo. A planta que lima meus versos. Jesus Cristo salvador. Filho de nosso Senhor. 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 A força que se colhe a madrugada fria. Filho de nosso Senhor. Filho de nosso Senhor. ilo de nossa improvements tem mais permitido. justos e conhecimento. Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os pares Dos rios Carcerplan Das Cifares Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que rima Meus versos Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele O dono de todos os pares Dos rios Carcerplan Das Cifares Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que rima Meus versos Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Vai um abraço especial Pra toda a galera de Minas Gerais E de Salvador Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E agradecer mais uma vez Cid Tabacaré Meu grande prato assinador Muito obrigado Cid Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você Fala que você Não me esqueceu E a solidão não doa Eu sou em mim O que fez você mudar Seus pensamentos O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Onde a fera vira santa Se quer voltar Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender Que solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sai Pra dentro do Seu coração Leva no show Pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar E falar Muito obrigado Prício Cedês Fala que você Não me esqueceu E a solidão não doa Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Será que foi saudade Que te fez pelo momento Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Tá dentro do meu coração Seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Que te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Tá dentro do seu coração Bom abraço especial Pra toda essa galera de Itacaré E Serra Grande Que sempre curte o sucesso De Márcio José Bahia Brício Cedês Será que a minha cena É morrer Na solidão Será que eu não consigo Encontrar Um grande amor Será que a minha cena É morrer Na solidão Será que eu não consigo Encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão Brício Cedês Será que a minha cena É morrer Na solidão Será que eu não consigo Encontrar Um grande amor Será que a minha cena É morrer Na solidão Será que eu não consigo Encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão É tão triste É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade Depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Pristil C.P.S. Sei, sou assim Nunca soube recitar Polesias Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho Morro e nem prata Mas o meu maior Maior tesouro Eu te dei Não quero Seu amor E mais E mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Demais Como eu te amo Te amo Demais Palavras falem mais Do que o olhar Meu coração É que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio Na arte De amar Não sei fingir Pra conquistar Uma mulher Faria tudo Nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Brício Palavras Palavras vale mais Do que o olhar Meu coração Que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio Na arte de amar Não sei fingir Pra conquistar Uma mulher Faria tudo Nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites Sozinho É seu nome Que eu chamo Bebê Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Demais Como eu te amo Te amo Demais Eu quero aproveitar Mandar um querido Forte abraço Mais uma vez A todos meus irmãos De Lagoa Encantada Te amo E a todo o povo da Barra Que sempre curte meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois surgido um outro Fazendo ela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija amor Mais eu gosto de você Brício C10 Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois surgido um outro Fazendo ela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois surgido um outro Fazendo ela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Você foi um tiro certo Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois surgido um outro Fazendo ela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Tô por aí Brício C10 Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sobre o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha perdido em altas madrugada Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Pra onde ir Brício C10 Aqui toca só as melhores Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sobre o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha perdido em altas madrugada Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí Noites, frias, madrugada Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? BrenoCBs.net Vou embora pra bem longe Vou sair desse lugar Já cansei de ficar aqui Não consigo mais ficar Já briguei com minha esposa Me deixou na solidão Hoje vive abandonada Sem carinho, desprezada Anda nessa solidão Hoje vive abandonada Sem carinho, desprezada Anda nessa solidão Tinha tudo o que ele queria Quando morava comigo Tinha tudo o que ele queria Quando morava comigo Hoje vive lamentando Pelas suas chorando Chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou Você sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou Você sabe como é Hoje eu vivo numa boa E você perambulando Nas portas do cabaré Hoje eu vivo numa boa E você perambulando Nas portas do cabaré Eu quero aproveitar E mandar um forte abraço A toda a galera do Batam Bairro do Rocha E Piau Alô Piau Um abraço de massa, José Sei que o mundo lhe ensinou Você sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou Você sabe como é Hoje vive lamentando Pelas suas chorando Chamando por seu marido Ser que o mundo lhe ensinou Ser que o mundo lhe ensinou Você sabe como é Ser que o mundo lhe ensinou Você sabe como é Hoje eu vivo numa boa E você perambulando Nas portas do cabaré Hoje eu vivo numa boa E você perambulando Nas portas do cabaré Se você quer levar o show De Márcio José em sua cidade Ligue 231-6474 Fala com o Cid Tabacaria Muito obrigado As andorinhas voltaram E eu também voltei Cruzar nos velhos ninho No dia que deixei Nós somos andorinhas Que boa que venha Procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não vai esperar As andorinhas voltaram As andorinhas voltaram E eu também voltei Cruzar nos velhos ninho No dia que deixei No dia que deixei Nós somos andorinhas Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Chega de quebrar A cara com você Já sei que Construir te amar Não dá mais No fim A história com você É sempre a mesma No fim sou eu Que enfrenta a chuva O temporais Chega de dizer Tá tudo certo Certo Tudo bem Fazer de conta Que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda Da paixão Enfrentar inverno Quente Que verão Eu não vou forçar Trabarra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Dos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é Morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Tá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço A Cid Itabacaria Meu grande prato assinador Esse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Os rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é Morrer de amar você E assim eu dou um tapa Na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu vou atrás E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é Morrer de amar você E assim eu dou um tapa Na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Tristio Cedês Um abraço De Márcio José Foi tão lindo Mas de repente Tudo se acabou A cicatriz De um grande amor Ficou marcada No meu coração Não consigo Acreditar que hoje Estou sozinho Tão desprezado Sem os teus carinhos Sendo escravo De uma solidão Eu amo Eu amo De tanto amar Estou sofrendo Assim Amei alguém Que não gostou De mim Ser portador De uma solidão Preciso Preciso De um alguém Que ame De verdade Pra construir Uma felicidade E ser a dona Do meu coração Pristio Cedês Aqui toca Só as melhores Amigo de Jamachor Vou ter feito Esses arranjos Maravilhosos Com o CD De Márcio José Muito obrigado Não consigo Acreditar Que hoje Estou sozinho Tão desprezado Sem os teus carinhos Sendo escravo De uma solidão Eu amo Eu amo De tanto amar Estou sofrendo Assim Amei alguém Que não gostou De mim Ser portador De uma solidão Preciso 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 De um alguém Que ame De verdade Para construir Para construir Uma felicidade E ser a dona Do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo De tanto amar Estou sofrendo Assim Amei alguém Amei alguém Que não gostou De mim Ser portador De uma solidão Preciso 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 De um alguém Que ame De verdade Para construir Uma felicidade E ser a dona Do meu coração Deus ela foi capaz De me impedir Para entender Seus sentimentos Por alguém Deus ela foi capaz De me dizer Que gosta de outra pessoa Olhando assim Nos olhos meus Deus ela enxugou Meu pranto Foi assim Que aconteceu Deus ela conseguiu Me destruir Em um segundo Deus ela fez De mim O menor Homem Do mundo Deus com uma frase Ela me Jogou no chão Ela disse Que eu não sou Mais dono Do seu coração Deus eu sempre Fui tão controlado Não Não quero ser Um homem Errado Mas essa situação Está virando Uma tortura Deus não deixa eu Cometer Uma loucura Tira Tira essa mulher De mim De dentro Da minha cabeça Apague Do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira Tira essa mulher Tira essa mulher De mim Me tire Desta situação Deus enova Minha vida Tira essa bandida Do meu coração Tira essa mulher De mim De dentro De dentro Da minha cabeça Apague Do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher De mim Me tire Desta situação Deus enova Minha vida Tira essa bandida Do meu coração Eu quero aproveitar Mandar um forte abraço A Cid da Fonseca Locadora Obrigado meu filho Pelo apoio Um abraço especial De massa José Valeu Deus eu sempre Fui tão controlado Não Não quero ser Um homem Errado Mas essa situação Está virando Uma tortura Deus não deixou Cometer Uma loucura Tira essa mulher De mim De dentro Da minha cabeça Apague Do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher De mim Me tire Desta situação Deus enova Minha vida Tira essa bandida Do meu coração Tira essa mulher De mim De dentro De dentro Da minha cabeça Apague Do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher Tira essa mulher De mim Me tire Desta situação Deus enova Minha vida Tira essa bandida Do meu coração Deus enova Minha vida Tira essa bandida Do meu coração Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça E me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Essa vai especialmente a todos que ganham De todo o estado da Bahia Que com sucesso demais, José Muito obrigado Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Porque não acho certo o que faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço A toda a galera de UNA Coluna de UNA Ali na casa do Forrodo Meu grande amigo Mutuca E a toda a galera que com sucesso De Márcio José Muito obrigado Valeu BrenoCDs.net O meio do fim do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito o raio de luar Vendo o dono e fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço o passo na estrada Noite, a dentro, a madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Tô perdido de desejos Tô maluco por seus beijos Tô nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Essa vai pra toda a galera de Léo E todos os caminôs do estado da Bahia Que com sucesso de Márcio José Mais uma vez Muito obrigado Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Tô perdido de desejos Tô perdido de desejos Tô maluco por seus beijos Tô nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Não tem mais solução Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco a fé e a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e as portas se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força de um amor em frases de sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Enrosquem teus cabelos, me afoguem teus beijos Me sinto o teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fera, taca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e as portas se fecha O escuro desse quarto parece fluir Na força do amor em frases de sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Enrosquem teus cabelos, me afoguem teus beijos Me sinto o teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fera, taca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Essa vai pra todos os carreteiros e caminhoneiros de todo o Brasil Que curto sucesso De Marcio José e Neos Bahia Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar a saída Tirar do peito a paixão Eu já antepeiro as noites Em busca de abrigo Demorro de ódio Já briguei comigo Já magoei Meu coração Eu já sofri, meu amor Sufoquei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem Fui homem demais Eu já antepeiro as ruas Perdido no tempo Confuso, arrasado Ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você Foi amor Foi ternura Foi um pouco de tudo Foi a doce loucura Foi desejo maior Que eu já suportei O que eu senti sem você Foi um riso Foi a saudade Foi paixão violenta E a infelicidade Foi a barra pesada Que não segurei Que não segurei Aguenta paixões De todo o Brasil Que curte Marcio José E meu grande tecladista Zizo dos teclados Eu já peri meu amor Sufoquei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já antepeiro as ruas Perdido no tempo Confuso, arrasado Ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você Foi amor Foi ternura Foi um pouco de tudo Foi a doce loucura Foi desejo maior Que eu já suportei O que eu senti sem você Foi um riso Foi a saudade Foi paixão violenta E a infelicidade Foi a barra pesada Que não segurei Que não segurei Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que vi Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já encontrou Até que vi Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cumprir De todas as manhãs Na minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Não se perca de mim Na multidão Se teu amor guiando Meu destino Eu me chamo Solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz O nosso amor É pra toda a vida Brindocedios.net Alô, Jean Essa é pra você Grande produtor Vamos camelô Que bom do Brasil Não saia nunca mais Do meu abraço Deixe o meu corpo Sem cumprir E todas as manhãs Na minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Se teu amor guiando Meu destino Eu me chamo Solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Por nosso amor É pra toda a vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raios de luz Por nosso amor É pra toda a vida Minha vida Um abraço especial Pra toda a galera de Deus Que curte o sucesso De Márcio José E um abraço A meu grande tecladista Zizo dos teclados Valeu Outra vez Te procuro Na cidade Não te encontro Só de pensar E te perder Eu fico tonto É demais A saudade Desse amor Desse amor Só quem ama É quem sabe Quanto sofre uma paixão Está sofrendo Meu pobre coração Te amar tanto E não ser correspondido Momentos tão lindos Que não dá pra esquecer Não quero a vida Sem eu te perder Você é tudo Pro meu viver Eu sei que são tempos Que não volta mais Tragar meu sorriso Devolvar minha paz Eu quero dizer Que ainda te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Meu telefone baixou É 99612483 É só falar Outra vez Te procuro Na cidade Não te encontro Só de pensar E te perder Eu fico tonto É demais A saudade Desse amor Desse amor Só quem ama É quem sabe Quanto sofre uma paixão Está sofrendo Meu pobre coração De amar tanto E não ser correspondido Momentos tão lindos Que não dá pra esquecer Não quero a vida Sem eu te perder Você é tudo Pro meu viver Eu sei que são tempos Que não volta mais Tragar meu sorriso Devolvar minha paz Eu quero dizer Que ainda te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Entrem Telefone para shows 9122-3691 Ou 8211-3491 É só falar com minha produção Um bem especial de massa, José Parei o meu carro depressa No farol fechado Uma morena do carro vermelho Parou do meu lado Me olhou com aquele olhar Que machuca a gente Naquela hora fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente Um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer Se alguém vê um carro vermelho Aí pela cidade Com uma morena linda de verdade Por caridade Por caridade Venha me dizer Na minha frente Um carro velho quebrou bem na hora Um sinal abriu e ela foi embora Se alguém vê um carro vermelho Se alguém vê um carro vermelho E mais Gil de Itabuna Grande empresário Obrigado parceiro No cds.net Parei do meu carro depressa No farol fechado Uma morena do carro vermelho Parou do meu lado Me olhou com aquele olhar Que machuca a gente Naquela hora Fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente Um carro velho quebrou bem na hora Um sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho Aí pela cidade Como uma morena linda De verdade Por caridade Venha me dizer Na minha frente Um carro velho quebrou bem na hora Um sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho Aí pela cidade Como uma morena linda De verdade Por caridade Venha me dizer E também Meu grande parceiro Aí em Vila Joelana Casa de material Mais só Nosso amigo Coelito Obrigado meu amigo Pelo apoio Eu quero mandar um abraço Com muito carinho e amor Para meu grande amigo Isaac Braz Eu digo não Outra vez não Eu vou me tirar da minha vida Nunca mais quero te ver Eu digo não Outra vez não Uma coisa assim muito estranha Me arrasta pra você Então você me domina E manda em mim Suga minha boca Me olhando assim Outra vez me pego Na vontade louca Sou um rap nos seus braços Faz o que me quer Vai preliminar É super Outra vez me vence Tiro a minha roupa Lençóis amassados Roupas pelo chão E ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não percebi E outra vez com ela E outra vez com ela Eu saí Lençóis amassados Roupas pelo chão E ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não percebi E outra vez com ela Eu saí Não podia deixar Mandar um forte abraço A meu grande amigo Viu por aí Vila de Verão Obrigado meu querido Grande irmão Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Você diz que julou do meu perfume E nem a minha voz Não quer ouvir Mas quando estou longe Estou sabendo que não consegue Por mim Você vive dizendo que me odeia Que pra você eu sou um passatempo Mas uma amiga sua me contou Que falando em mim você chorou Recordando os nossos momentos Eu sei que a gente brigou Que a gente chorou Ferimos nossos sentimentos Em nome do amor Que nunca acabou Não mentire do seu pensamento Eu sei que a gente brigou Que a gente chorou Mas isso não será o fim A nossa história de amor Não pode acabar assim Eu sei que a gente brigou Que a gente chorou Ferimos nossos sentimentos Em nome do amor Que nunca acabou Não mentire do seu pensamento Eu sei que a gente brigou Que a gente chorou Mas isso não será o fim A nossa história de amor Não pode acabar assim Telefone para shows 733-639-0685 Ou celular 911-18-6523 Valeu! Você diz que julhou Do meu perfume E nem a minha voz Não quer ouvir Mas quando estou longe Do teus olhos Estou sabendo Que não consegue dormir Você vive dizendo Que me odeia Que pra você Eu sou um passatempo Mas uma amiga sua Me contou Que falado em mim Você chorou Recordando Os nossos momentos Eu sei que a gente brigou Que a gente chorou Ferimos nossos sentimentos Em nome do amor Que nunca acabou Não mentire do seu pensamento Eu sei que a gente brigou Que a gente chorou Mas isso não será o fim A nossa história de amor A nossa história de amor Não pode acabar assim Eu sei que a gente brigou Que a gente chorou Ferimos nossos sentimentos Em nome do amor Que nunca acabou Não mentire do seu pensamento Eu sei que a gente brigou Que a gente chorou Mas isso não será o fim A nossa história de amor Não pode acabar assim Vai um abraço especial pra toda essa galera de Aracaju Aracaju E de Chiquier Um abraço de Márcio José Valeu Prício Cedês Aqui toca só as melhores Conta alguém e perguntar Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei Porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém insistir e perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você não sei viver Percebi tarde demais Que sem você não sei viver Se você não sei viver Se você antes sofria Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que o seu amor por mim morreu É a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Numa avenida qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Prenocedês.net Canal Mostálgico Música com guardade No Youtube Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Percebi tarde demais Veni Percebi tarde demais Quedo.com Quedo.com Amém. 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 Amém.